Bom, estou colocando a nossa aula para gravar. Meu amor, não vai ficar muito bem aqui em cima de você, está tudo bem? Está bom. Estou colocando a nossa aula para gravar. Vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Hoje a sala está cheia, não é? Isso é bom, eu gosto de sala cheia. Eu não sou muito fã de dar aula para meia dúvida de gato em gato. Eu gosto de sala cheia. Então, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Como todo mundo sabe, a gente começa o nosso dia desta forma, desta maneira. Aquele que porventura não quiser ou não puder, não se sentir à vontade, é só permanecer em silêncio, fazendo as suas próprias orações, os seus próprios pedidos e agradecimentos. A gente vai rezar uma oração do Pai Nosso, em agradecimento pelo dia de hoje, pela nossa saúde. E vamos pedir a Deus que tenhamos um bom término de semana, que Ele possa nos abençoar, não só a nós, como também a todos os nossos familiares e entes que vivem. Está bom? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim, na Terra, como no céu. O Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Vosso nome. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Vosso nome. Assim, como no céu, nos céus, santificado seja o Vosso nome. Aquele que está nos céus, santificado seja o Vosso nome. E não nos deixe de cair, de ter ação. Mas nos faz o mal. Amém. Obrigada. Obrigada por aqueles que participaram da oração junto comigo. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, nós estamos perto das avaliações do quarto de mestre. Na verdade, do teste do quarto de mestre. E todo mundo sabe também que nós temos somente uma aula por semana. Então, a gente tem que fazer com que essa aula renda e seja da melhor maneira. Nós temos um dever de casa para corrigirmos. Ele foi passado na semana passada. E 84 a 89. Eu acredito que tenha sido do livro de redação, não foi? Ou foi do livro normal? Foi do livro de redação? Redação. Foi, não foi? É porque agora me fugiu da memória. Então, vamos lá. Vamos abrir. 84 a 89. Ah, sim. Na verdade, a gente já anotou sobre isso no nosso caderno. São as maneiras como a gente pode se comunicar nas histórias em quadrinhos, que estão através dos balões. Então, vamos começar a nossa correção. A gente não pode perder tempo. Eu vou abrir o Word para ficar mais fácil, para que todos consigam acompanhar a correção da melhor maneira. Espera aí que tem gente querendo entrar. Marina. Vamos lá, então. Hoje são 27 de outubro. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Bom dia para todos. página 834. Aproveita aí, chaminha. Obrigada. Bom, como se trata de um dever de casa, eu parto do pressuposto que todo mundo fez. Então, a gente vai fazendo a correção de uma maneira mais acelerada, né? Apaga a luz também. Fica melhor para vocês enxergarm. Tia. Obrigada. Oi. Bruno falou que entrou agora e perguntou se ele perdeu alguma coisa. Não, nós vamos começar agora. Obrigada por ser avisado. E Maria Vitória também falou que... Ela perguntou se vai ter caderno hoje. Na verdade, não sei. Vai depender do tempo da gente corrigir. Tá bom? Vamos lá, então. Bom dia. Recolocar aqui. Recolocar novamente. Vamos lá. Nós temos uma tirinha na número 1. Nós temos 3 quadrinhos. Tendo que 2, nós temos balões. Puxa, uma estrela, a vez grudou do céu. Já dou um jeito nisso. E aí, no final, acontece aquilo ali. Letra A. Que recurso gráfico foi empregado para indicar a fala do personagem? Os valores. Muito bem. Então, vamos lá. Letra B. Apesar de não apresentar a linguagem verbal, a imagem do último quadrinho permite ao leitor compreender o final da história. O que a expressão facial da personagem revela no desfecho da tirinha? Muito bem. Tá, Látia? Maria Alvarez, alguém quer falar a sua? Na verdade, ela não entendeu o que aconteceu. Ficou confusa? Ficou surpresa? Tá? Ela não entendeu o que aconteceu. Ela sacou a estrelinha e, no entanto, como ela jogou, todas as outras caíram no chão. Então, ela se colocou um ar meio de confusa, de não compreender o que estava acontecendo. Agora, vamos lá. E para ser, além de dar mais expressividade ao texto, as cores utilizadas nas HQs ajudam a caracterizar vários elementos da história e, assim, chamar a atenção do leitor para o que está sendo exposto. Na tirinha, que cores predominam e com qual finalidade elas foram utilizadas? Verde, azul, essas são as que predominam. E essas cores foram utilizadas para que? Muito bem. O azul representa o céu noturno e o verde representa a grama, como a Augusta falou, ou até mesmo como se fosse um espaço aberto. A gente também poderia utilizar desta maneira. Então, são duas perguntas. Que cores predominam? Então, a gente vai por azul. Na verdade, é azul escuro. É verde. Aí eu tenho que botar. O azul determina o espaço, o céu. Vamos ver. E o verde determina a grama, o espaço aberto. Pronto. Então, essa foi ok. Aqui, nós temos algumas explicações que a gente já tem no nosso caderno, desde o outro bimestre, que são aqueles balõezinhos que nós desenhamos. Balãozinho da fala, do brito, do sussurro. Todos esses, nós já temos no nosso caderno, do outro bimestre, inclusive. Neste, nós relembramos esta matéria, porém, nós não desenhamos os balõezinhos novamente. Tá bom? Então, aqui da número dois, nós temos aí alguns tipos de balões que podem aparecer nas histórias em quadrinhos. Balão de choro, pensamento, grito, uníssono, balão não verbal e balão de sussurro. E aí, nós teríamos que relacionar esses balões, essas letras, com as figuras aqui de baixo. O primeiro aí do chassado seria qual tipo de balão? Balão do pensamento, letra B. O segundo, o balão de Fernando Gonzales, onde tem essas formiguinhas aí. O balão do uníssono, muito bem. Porque todos falam de uma vez só, então, por isso que é uníssono. Um único som, tá? O terceiro balãozinho que tem o cascão, o cebolinha e a Mônica. Balão do sussurro. Balão do sussurro, muito bem. Letra F. Deixa eu colocar aqui, ó, para os de casa também pegarem. Pera aí. Página 85. Número 2. Vou colocar ao lado assim do outro. B, B, F. Esses são os três primeiros balões. Os de baixo. Socorro, esse aí do laete. Balão do grito, letra C. O outro, do Antônio Cedras. Letra E. Muito bem. Balão não verbal. E o último que sobra? Letra A. Muito bem. Balão do sussurro. Fica mais fácil quando a gente já conhece a matéria. E aí já consegue identificar as características de cada um. Então, na página 85, ok? Virando para a página 86. Olha quantas páginas referentes às histórias em país. Para a gente experimentar. Espera aí que tem gente experimentar. Ih, não foi. Cássia 86. Vamos lá. Diferentes estilos de quadrinhos. As HTs em geral são formadas por pequenos quadros, lado a lado. Lendo-se da esquerda para a direita e de cima para baixo. Há autores que utilizam recursos menos tradicionais e vão além dos traços retos e regulares. Inovando em contornos e disposição dos quadros. Dependendo do estilo e da intenção. Observe a tirinha em quadro a seguir. O que tu estás procurando? Estou seguindo essas pegadas. Mas que pegadas esquisitas? É de um bicho homem. Camei. Está na hora da limpeza. Sim, senhora. O bicho é super civilizado. Então, vamos lá. Número 3, letra A. Que tipo de quadro foi utilizado na tirinha A? Na tirinha A. Nós temos... Vocês podem ter dúvidas quanto a isso, mas é só para vocês entenderem. Se vocês repararem, a tirinha A e a tirinha B, os quadrinhos são postos de maneiras diferentes. Na tirinha A. Na tirinha A, o quadrinho é posto da forma tradicional, que a gente já conhece. Um ao lado do outro. Já na tirinha B, ele está da mesma maneira? Não. Na tirinha B, já foi utilizado um outro recurso. Uma tirinha meio sequencial. Começou da esquerda para a direita. Ou seja, um quadrinho foi inserido no outro. Estão vendo? Esse vem o separado, que já é o tradicional, que a gente já conhece. E esse aqui, a gente consegue ler, pois a gente já sabe que é sequência. Sabe que para ler uma história em quadrinho, é necessário começar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Porque esse é um quadrinho dentro do outro, está vendo? Então, a resposta da letra A será assim. Número 3. Letra A. Na tirinha A, foram utilizados... Bom dia, amada. Sim, claro. Então, foram utilizados os quadros ou quadrinhos tradicionais, que a gente já conhece, um ao lado do outro, enfim. Então, que tipo de quadro foi utilizado na tirinha A? Os quadrinhos tradicionais, tá? Bom dia, Daniel. Aí, na tirinha B, foram usados os quadros não tradicionais, aquilo que eu já havia explicado. Com qual intenção? Então, para dar mais destaque, a imagem desse bicho aqui, que é bem grandão. Tá vendo? Tá? Tá? Ele tem mais explicação, mas a gente explica mais. Vou colocar aquilo que eu disse. Na tirinha A, foram utilizados os quadrinhos tradicionais, com a leitura. Para a esquerda, para a direita. Ótimo, amor. Só um minutinho. E de cima, para baixo. Tá bem assim, Pedrão? Calma, amor. Pode falar. Tá ótimo. É porque Pedro quer um livro. Entendeu? O testamento. E na B, na tirinha B, foram utilizados os não tradicionais para enfatizar, ou seja, dar importância a imagem do bicho limpando o quarto. Oi. É. Na verdade, aqui, é só para a gente entender que ela primeiro chamou o bicho para ele arrumar o quarto. E aí, para a gente poder entender o que o bicho estava fazendo, que ela mandou. Aí, aqui, é só para você entender que ela chamou ele primeiro, para ele poder limpar o quarto. Mas o nome dele aqui é o bicho, né? A própria personagem falou, o bicho é super civilizado. Tá vendo? Ela mesma disse. Só estou usando a linguagem que ela mesma utilizou. Não dá o quê? Eu estava com desafiador. Ah, calma. Tá chegando o ônibus daquela. E a três? Tá chegando. Vamos lá. Página 87. O dever de casa foi até esta página. Na verdade, não. 84 a 89. Perdão. É, não tem problema não, amor. Eu estou me identificando, Pedrão. Vamos lá. O negócio é o quanto tempo que nós temos, entendeu? Ah, tá. Vamos lá. Número 4. Posso continuar? Leia as tirinhas a seguir. E vem falando junto comigo. Nas HQs, de forma geral, há uma padronização da escrita. Letras de forma e maiúsculas. Porém, elas podem variar de acordo com o que o autor deseja comunicar. Assim também ocorre com as cores. Vamos ver? Aí, nós temos na primeira tirinha. Na tirinha A, nós temos o primeiro quadrinho representando o frio. O segundo, o calor. E o terceiro quadrinho, o perfeito. Frio e calor ao mesmo tempo. Na letra B, na tirinha B, reparem que não é uma letra muito comum da gente ler nas histórias em quadrinhos. Guilão. Eu, por meio desta, ordeno que tu peces e desistas de todas as intrusões e invasões à propriedade de pessoa do meu cliente. Eu te acuso de violar a propriedade alheia em armas, agressão, algratim e injúria com uma laide premedicada. E, além disso, eu exijo reinstituição, indenização e justiça. Algo a declarar? Número 4, letra A. Na tirinha A, o texto verbal é utilizado para completar, complementar as informações das imagens. Qual é a relação entre as legendas e as cores utilizadas nos dois primeiros quadrinhos? A legenda está a... Isso. Na verdade, as palavras frio e calor que vêm aí na legenda, elas estão associadas às cores, azul e laranja. Então, a gente... Não, na tirinha A. Então, vamos lá. A número 4, letra A, é referente à tirinha A. Então, vamos lá. As palavras... Frio e calor... Pessoal... Relacionar... Gente, tem gente falando fora de hora... Relacionadas... As cores azul e laranja. Isso mesmo. Indicando a sensação térmica dos personagens. Número 4, letra B. Em qual das tirinhas foi empregado um estilo de letra diferente do habitual? Muito bem. Na tirinha B. Aí teríamos que explicar. Explique o efeito de sentido desse emprego. Quero que vocês prestem atenção. Essa historinha em quadrinhos, ela se passa... Ela se passa no nosso tempo atual ou em outra época? Em outra época. Então, nesse caso, essas letrinhas cursivas que a gente aprende, as letrinhas cursivas, faz com que nos lembremos desta época. Então, como é que nós... Essa época aqui é a época medieval. Esses são os vikings. Tá? Tá? Então, esse texto aqui dá a entender... Nós temos um advogado lendo. Então, é um texto manuscrito. Então, é um texto manuscrito. Ou seja, foi escrito à mão. Com letras cursivas. Por isso que a tirinha veio diferente. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Pessoal de casa, estão conseguindo acompanhar? Sim. Ótimo. Obrigada por ter avisado. E aí Pronto. Pronto. O jogo está aqui, a data. Vamos lá, 88. Chegamos na parte de legenda. Nem sempre a parte verbal de um HT. Oi? Nem sempre a parte verbal de um HT indica a fala dos personagens. Algumas histórias trazem legendas, acrescentando informações que as contextualizam, como para especificar o tempo e o espaço em que os fatos ocorrem. Em muitas HTs, as legendas constituem um recurso expressivo fundamental. Número 5. Observe essa tirinha. Mostras. Vão quebrar o recorte de levantamento de peso. Aí está. Número 5, letra A. Como a expectativa do leitor é quebrada no último quadrinho? São as moscas que fazem o quê? Que quebram o recorte. Então, coloquem aí. Número 5. Letra A. São as moscas que quebram o recorte. Número 5, letra B. O texto verbal utilizado nessa tirinha... Tem gente falando junto comigo. O texto verbal utilizado nessa tirinha é um exemplo de legenda. Seria possível compreender a tirinha apenas por meio das imagens? Essa é uma resposta pessoal. Mas eu acredito que o autor teria posto as legendas justamente para facilitar a compreensão da leitura dessa HQ. Tá bom? Porque eu acredito que somente com a imagem, sem a legenda, nós não teríamos a mesma conclusão. Então, mas isso é uma resposta pessoal. Cada um vai pôr aquilo que acha desde que esteja de acordo. Ok? Letra C. Qualquer... Alguém falou comigo? Qualquer função a legenda foi empregada para dar o quê? Pode ser para dar suporte ao texto não verbal, para dar uma melhor compreensão, um melhor entendimento. Tá? Pode. 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 Pode ser, sim. Pronto. Chegamos na última página. 8, 5, vai. Página 89. Salve e Haroldo. Nós temos aí a tirinha deles. Quem fez o dever de casa, teve que lê ela toda. Então, número 6, letra A. No último quadrinho, as falas de Calvin e Haroldo são indicadas por balões de falas diferentes um do outro. Por quê? O Haroldo fala de maneira o quê? O Haroldo fala naturalmente. E o Calvin? No último quadrinho. Ele fala o quê? O Calvin. Muito bem, Pablo. Fala gritando. Então, vamos lá. O balão do Haroldo indica, fala natural, é o do Calvin. Indica que ele está gritando. Número 6, letra B. No último só. Só no último. A pergunta é no último, tá? O do Haroldo é só o balãozinho branquinho. Tá vendo? Que tá assim. O salmão é fresco ou congelado? É só isso que ele fala. Tá bom? Letra B. Por que o personagem embaixo da cama tem balão verde? Para que a gente pense que é o quê? Um monstro. Exatamente. Letra C. Preencha o quadro a seguir e descreva o que a expressão facial de Calvin indica em cada um dos quadrinhos. Dá um pouquinho. Não, ele vai entrando acima. Não, ele vai entrando acima. Exatamente. Então, vamos lá. No quarto quadrinho. O que que é a expressão facial, Fugere? Quarto quadrinho. Desfício. Muito bem, Maria Augusta. Medo. E no outro, no sétimo quadrinho? Fugere que ele está com o quê? A dor. Não. Irritado. Irritado. Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Não, aqui, ó. Esse. Eu nem havia contado ainda. Agora que eu contei. Pessoal de casa, foi? Foi? Eu ainda preciso entrar numa matéria que estará no nosso teste. E dá tempo de levantar hoje ainda. Correndo, mas dá. Na verdade, a gente já conhece essa matéria, chamada de carta, carta pessoal. Vocês não terão dificuldade alguma em assimilar essa matéria. Tá? Eu preciso que vocês abram o livro na página 96. Esse livro mesmo. Esse livro mesmo, tá bom? Na página 96. Essa matéria estará no nosso teste. Além das histórias em quadrinhos. Carta pessoal estará no nosso teste. Semana que vem, eu darei as matérias que vocês precisam estudar para o teste. Que aí a gente estará mais próximo. Tá? O quê? B da 87? Olha lá. Olha lá. Eu preciso que vocês... Eu preciso que vocês... Só prestem atenção. Não vai dar tempo da gente copiar no nosso caderno, obviamente. Já são 8h10. Mas dará tempo de eu explicar sem problema nenhum. E aí, na semana que vem, eu passo no nosso caderno. Vocês, pessoal de casa, estão prestando atenção? Sim. Ótimo. Sim. Então tá. A matéria que nós vamos ver agora é carta pessoal. Carta pessoal, o nome já diz. É uma carta que você vai enviar para um destinatário. Mas um destinatário de sua convivência. Que você tenha amizade. Que você tenha algum tipo de relação. E aí vocês irão perceber que a carta pessoal, ela possui algumas características não muito... Não tantas regras à risca. Exemplo. A linguagem na carta pessoal. Não precisa ser uma linguagem formal. Por quê? Porque você está enviando a carta para alguém que você goste. Alguém que você tenha algum tipo de amizade. Então, essas regrinhas de norma culta, de nomenclaturas, essas coisas ficam um pouco de lado nesta matéria. Geralmente, na carta pessoal, ela vai possuir a mesma estrutura que qualquer outra carta. Mas iremos ver que na carta pessoal, a gente vai ter data, local, a gente vai ter assinatura, a gente vai ter uma coisa chamada vocativo, que é uma matéria que vocês aprenderão a fundo no oitavo ano. Porém, Na carta pessoal, vocês verão um vocativo. O que vem a ser vocativo, professora? Vocativo nada mais é que um chamamento. Exemplo. Vou enviar uma carta para a Jovaninha. Aí eu vou pôr a data de hoje, São Gonçalo, 27 de outubro de 2021. Pulo uma linha e ponho. Querida Jovana. Esse, querida Jovana, é a maneira como eu a chamo. Então, isso é chamado de vocativo. Em qualquer carta que você vai escrever, tem que ter o vocativo. Se você está na escola, a escola precisa enviar um recado para o responsável de vocês, como é que essa carta é iniciada? Tem o responsável. Isso é o vocativo. Se você tem um diário, na hora de escrever sobre o seu dia, como é que você escreve? Querido diário. Querido diário é o vocativo. Então, a gente já conhece esta matéria, no entanto, a nomenclatura em si a gente não conhecia. Mas, vocativo, nada mais é o chamamento, a maneira como nos referemos ao outro. Entenderam? Então, a gente vai ter uma linguagem mais informal na carta pessoal, a gente vai ter o vocativo, a gente vai ter, lembrando a despedida e a sua assinatura. Despedida, um beijo, fico com Deus, boa semana, e aí vem a sua assinatura. Não precisam se preocupar, porque na semana que vem eu vou por tudo para a gente copiar. E por que que eu estou explicando agora? Espera aí, Daniela. A senhora não tem tempo. Espera aí. Por que eu preciso que vocês façam esta página em casa? Está bom? 89, aliás, perdão, 97 até 101. Ok? Vou botar para casa. Pessoal de casa, entenderam? Eu preciso que as páginas 97 a 101 sejam feitas. Mas vocês já podem ir estudando, caso queiram, que vai sair no nosso teste. Tudo sobre as histórias em quadrinhos, que a gente viu até agora, tipo de balão, legenda, tudo isso. E podem também já ir na hora de fazer a atividade, já ir lendo, relendo, sobre a carta pessoal. remetente é aquele que ele envia, destinatário é aquele que vai receber a carta. Então, são termos que vocês precisam gravar. É, tem uma música chata, eu entrei, para poder passar no nosso teste. verificam, não, não, acho que não pode ser. Verifica, então, por favor, porque não foi dito na rua, não. Eu tenho que pôr a prova, normal, na plataforma, tá bom? Normal. É por isso que eu tô falando. Porque eu escutei, realmente, que não seria. Aí, depois, escutei o que não, e vai ser. Não sei se vocês sabem, né, mas parece que saiu a iluminagem, que os alunos podem voltar para a escola, né? O recurso. Tem alunos que estão há dois anos, né, sem vir à escola. Tem alunos que só estão há dois anos, sem vir à escola. Sim. 2020, 2021. O pessoal de casa, vou fazer a chamada. Vamos lá Padre meu amado, sente-se por gentileza As framasas, sente-se por gentileza O que a gente pode fazer, se quiser, se quiser Se quiser, se quiser, se quiser Com as framasas, sente-se por gentileza Se quiser, se quiser Pode ser, se quiser Pode ser Vamos lá Vamos lá, queridas. Ih, tá travada, eu acho. Eu tô travada, pelo menos. Oi. Pabllo. Vamos lá. Pedrão, sente, por gentileza. Pessoal, por favor, aqueles que não puderem responder, coloquem no chat, tá? Por gentileza. Adriele. Não. Obrigada. Bruno. Mandou no chat. Sala, Bruno. Carolina. Tá aqui? Ah, tá. Desculpa, Paral. César está aqui comigo. Daniel, Thierry também. Aguardando os inícios. É. Tô fazendo chamada. Silvio. Gabriel Rezende. Gabriel Rezende. Ele tá presente, tia. É GB. Pois é, mas eu acho que ele saúdou, né? Porque não tá falando. Ah. Não anotou nada, Gabriel. Só depois que ele bota o presente no chat. Pois é. Jovaninha tá aqui comigo. Isabela. Isabela tá presente. Ela tá mandando pra eu botar a presença dela. João Pedro. Ah, meu amor. Que bom. Obrigada. Júlio César. Presente. Tia. Minha internet tá caindo toda hora. Tá bem, meu amor. Eu tô presente, tá, Isabela? Eu já fiz, meu amor. Obrigada. Nada, amor. Não por isso. Camille tá aqui comigo. Queta aí. Queta aí. Queta aí o botão no chat. Obrigada. Lara. Oi, querida. Larissa tá aqui comigo. Como eu falei em ti, Gabriel. Vou botar agora no chat. Eu vi. Laura. Laura não tá aqui. Presente. Tá, meu amor. Letícia também tá online. Eu já vi. Levi. Levi tá aí? Não? Ele não respondeu. Luane está presente. Obrigada, Luane, por toda a sua ajuda. Maria Augusta tá aqui comigo. Maria Eduarda também. Marina. Ah, tá. Tá online. Botando no chat. Mateus. Presente. Obrigada, meu amor. Micaela tá aqui comigo. Nicole. Tá tenso aí. Toda hora, hein? Oliver tá aqui. Não para de falar. Pablo também tá aqui. Pedro. Notícia de boa, Maria. Não para. Presente. Presente. Escutei, meu amor. Thaísa. Thaísa. Presente. Presente. Oh, meu Deus. Quase. Tiago. Presente. Obrigada, Tiago. Vinícius tá aqui. Não para de falar. Olá. E a Esmini também tá aqui comigo. Daniel de Souza. Eu tinha saído, professora. Pois é, né? E Maria Vitória, eu já vi que a sua internet tá caindo, tá bom, meu amor? Eu já vi, já. Ela cumprou? Ela cumprou? Nada, amor. Não por isso, tá? Se me avisar, eu dou presença, óbvio. Tá bom? Fica tranquila. Queridos, eu vou parar de gravar a nossa aula. Eu agradeço imensamente, tá? A participação de vocês. Desejo a todos um bom término de semana. Adeus, adeus, sonhos. E até quarta-feira que vem, tá bom? É bom. Tchau, meus amores. Então, bom dia. Tchau, professora. Tchau, queridos.